Olha só gente, equipamentos apreendidos pela Polícia Federal de Três Lagoas serão utilizados por alunos do Instituto Federal aqui da nossa cidade, tá? Eu conversei com o diretor do campus do IFMS de Três Lagoas, o professor Valterício Gonçalves, que falou sobre o assunto. São equipamentos de, chamado caça-níqueis, que foram apreendidos pela Polícia Federal, e então em contato com o Instituto Federal, que aqui no campus de Três Lagoas trabalhamos com os estudos de eletrotécnica, computação, esse equipamento, chamado caça-níqueis, é praticamente um computador. Então, aqui no campus, a gente poderíamos utilizar esse material nas aulas de eletrônica, eletrotécnica, até mesmo em reposição de peças para computadores que estão em uso aqui na instituição. Então, o material que, a princípio, não teria uma destinação outra para a Polícia Federal, agora será utilizado para as aulas didáticas aqui do Instituto. Quantos são ao total? São 61 caça-níqueis, ele contém placa de computador, monitor, botões, cabos HDMI, então esse material todo que vai ser utilizado nas aulas e em outras áreas aqui do campus. É a primeira vez que vocês recebem esse tipo de doação ou não? Recebemos recentemente uma doação de um drone, também apreendido pela Polícia Federal. Então, inclusive, a gente agradece essa parceria do juiz que autorizou, do Ministério Público, ou seja, todas essas instituições que fizeram esse movimento de doação aqui para o Instituto e que vai, no final das contas, ali na ponta, chegar até o estudante que está estudando eletrotécnica, computação, aqui com a gente. Hoje tem quantos alunos do Instituto Federal? Estamos com o próximo de 1.100 estudantes do nível médio e superior aqui com a gente. E quais são os cursos oferecidos? Técnico e eletrotécnica, técnico e informática, engenharia de controle e automação, engenharia de computação, tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas e tecnólogo em automação industrial, além do PROEJ em administração. Técnico e oetrotécnica. Técnico e oetrotécnica.